58 anos, Joselândia hoje, showzaço, tem Jonas Escado e o ícone do forró aqui do meu lado, os Gaviões, grande show. Como é que você se sente ser o escolhido aí, você que está com um repertório novo e uma tamanha aceitação aqui no Maranhão, o que é que isso representa pra você? Eu quero te agradecer que tu fosse uma peça fundamental na época do meu carnaval, nas correrias, e tu tava lá dando uma força especial pra gente. E graças a Deus, daquela época pra cá, a gente lançou um TBT, um CD só de vaquejada, coisas que eu gravei na época do Caravé, a vaquejada de verdade, né? E também sucesso que eu cantava no Maranhão há 15 anos atrás, como, ô tô doidão, tchaca na mutchaca, e gravei também, moro na fazenda, pela simplicidade, que eu acho que é a nossa música de carro-chefe hoje. E gravei também, Sou Vaqueiro, Nordestino, que é minha, também são vários sucessos da gente, esse CD tá até no Sua Música, já vai com mais de 2 milhões de plays. Fiz também um clipe com o Xan de Avião, né, meu amigo Xan de Avião, um avião de forró, um abraço pro meu irmão. Dois Valdantas também, é... meio muito recheada, graças a Deus, assim, foi um ano... Muitas pessoas falam que um ano complicado, e pra mim foi o melhor ano, que pode-se dizer depois de 15 anos, de... Depois de tchaca-tchaca, de... sei lá, são 25 anos de história, mas foi um ano, assim, especial pra mim. Foi um ano que eu peguei todos os meus sucessos, que quem tem história pra contar com uma gente, conta. Quem não tem, pega as histórias dos outros e conta, mas no nosso caso, nós temos história pra contar. 2020, é... deixe sua mensagem aí a todo o povo de Joselândia, e também ao povo do Maranhão aí, que tem tanto carinho pelo Gleidson Gavião. Verdade. Cara, feliz 2020 pra todo mundo, muita paz, muita alegria, cara, e muito forró, de verdade, forró de Vera, valendo! Irmão, um abraço, tamo junto aí, patroa, tamo junto, sempre prazer te ver, satisfação, né? Gosto de ti de graça, te devo uma, e tamo junto. Fala, meu prefeito Biné, aqui quem fala é o Gleidson Gavião, Gaviões do Forró. Prazer estar aqui, tamo junto. Tu é bom, cara! Valeu! Fala, meu prefeito Biné, aqui quem fala é o Gleidson Gavião do Forró.